Amadas da minha vida, olha a professora Janda aqui para mais uma aula de hoje com a disciplina de sociedade E como é que vocês estão? Eu estou morrendo de saudade, mas já está faltando bem pouquinho para a gente se ver novamente na escola É, muito pouquinho falta, logo logo nós vamos estar juntinhas Mas agora vamos cantar um pouquinho com a professora É, a musiquinha que vocês conhecem e vocês gostam muito É, do Pintinho Amaralhinho Pintinho Amaralhinho Cada que dá minha mão, na minha mão Todo o que é comer bichinhos Com seus pés e não tem que ficar ao chão Meu Pintinho Amaralhinho Cada que dá minha mão, na minha mão Todo o que é comer bichinhos Com seus pés e não tem que ficar ao chão Ele bate as salsas, ele faz piu piu Mas tem muito medo lá do gavião Ele bate as salsas, ele faz piu piu Mas tem muito medo lá do gavião Meu Pintinho Amaralhinho Cada que dá minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés e não tem que ficar ao chão Meu Pintinho Amaralhinho Cada que dá minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés e não tem que ficar ao chão Ele bate as salsas, ele faz piu piu Mas tem muito medo lá do gavião Ele bate as salsas, ele faz piu piu Mas tem muito medo lá do gavião O Pintinho Amaralhinho O Pintinho Amaralhinho Do gavião É, que legal A musiquinha do Pintinho Amaralhinho Mas a nossa aula de hoje É da disciplina de sociedade E tem uma amiguinha aqui Que veio para assistir A nossa aula É essa aqui, ó Essa aqui É a nossa coleguinha A Aninha Olha só A Aninha Nem pitiou o cabelo dela direito Ela veio para assistir A nossa aula de hoje De sociedade Oi Olha aqui a Aninha Olha a Aninha Se apresenta para eles Olha a crianças Olha a crianças Olha a crianças A Aninha A Aninha A Aninha vai ficar aqui Sentadinha Prestando atenção na aula Que a professora vai explicar agora É o conteúdo Que fala sobre a escola É, não é sobre moradias É sobre a escola O que que você gosta de fazer na sua escola Eu gosto de ir para lá todos os dias Para ensinar vocês na minha escola E vocês vão para lá para quê? Para aprender Ou somente para brincar com a professora Os dois, né, crianças? Vocês vão para lá para aprender E também para brincar Porque brincar é bom demais, né? Mas primeiro, antes de brincar, né? Nós temos que estudar Porque estudar é muito importante Sabiam disso? Nós não temos que ir para a escola Só porque nós queremos brincar no parquinho É, brincar na piscina Correr lá na quadra Jogar a bola Pular a corda Brincar de bombolê Não Nós temos também Quem vai na escola Para aprender Para gostar de estudar Você vai aprender A fazer o seu nome Você vai aprender A contar os números Você vai aprender Um monte de coisa legal Você vai aprender Na escola Você vai aprender A cantar, né? As musiquinhas Que a professora ensina Você aprende A se socializar Com seus coleguinhas Estarem juntinho Dividir as coisas Dividir os brinquedos Na escola Na escola Nós aprendemos Coisas muito importantes Por isso que é importante Por isso que é importante Ir para a escola Por isso que é importante Estudar E nesses coleguinhas aqui, ó Desculpa Olha só Esses coleguinhas aqui Eles estão estudando Eles estão na escola Essa é a professora E esses são os alunos Cada um aqui Cada um aqui Está fazendo Uma importante missão Cada um está fazendo Uma atividade É Podem prestar atenção, ó Cada um coleguinha Está desenvolvendo Uma atividade A professora Está dando as coordenadas E eles estão Colocando em prática O que a professora Está explicando Ensinando para eles E eu tenho certeza Olha como eles estão Atentos Muito atentos O que a professora Está explicando Porque eu tenho certeza Que cada um deles Aprendeu Tudo que a professora Ensinou E igualmente você Você tem que ir alegre Feliz E satisfeito Para a escola Porque lá na sua escola Você vai aprender Um monte de coisa legal É Você vai ser uma criança Muito esperta Muito inteligente E todas as pessoas Vão admirar você Já pensou Você chegar assim Para uma pessoa Você vai chegar E você vai dizer Ah, eu já sei contar Eu sei contar Os meus dedinhos Aí a pessoa vai falar Para você Então conta aí para mim Aí você começa a contar Ah, eu também conheço O nome dos números Eu conheço todos os números Aí você vai começar a falar Ah, eu também conheço as vogais As letrinhas Eu sei as musiquinhas Eu conheço as formas geométricas Eu já sei cobrir Eu já sei fazer o meu nome Ai, a pessoa fica muito feliz Quando uma criança É muito inteligente Né? Então, é para isso que você precisa ir para a escola Você precisa ir para a escola Não somente para brincar Mas para estudar Né? As brincadeiras tem Mas primeiro Vamos fazer a atividadezinha E depois nós vamos brincar Primeiro estudar Né, crianças? Então, a atividade de vocês Que está na portilha de vocês É sobre a escola Né? Por que a escola é importante? Porque a escola é lugar de criança Inteligente Né? Por isso que a escola é importante na nossa vida Né? Porque é na escola que nós aprendemos A fazer atividade A pintar A cobrir E um monte de coisa legal Né, meus amores? Então, não esqueça Tá? De fazer junto com a sua mamãe A sua atividade bem bonita, né? Assim como a Aninha também vai fazer a dela Que ela gosta muito de ir para a escola Ela falou que na escola dela Lá onde ela estuda Ela disse que é muito legal É Ela falou que já está Muito, muito querendo voltar Porque está com saudade das professoras Está com saudade dos coleguinhas Quer brincar Quer fazer atividade no caderno dela A Aninha está ansiosa Esperando a hora Não, vem a hora de correr para a escola Eu também E você também, né? Mas a gente vai já já Está juntinho Tá bom, crianças? Então, faça a sua atividade com a mamãe Sobre a sua escola Que é muito importante, tá? E na vídeo chamada A professora vai querer ver essa atividade Tá bom, meus amores? E eu já me vou Beijo Até a próxima aula Tchau, crianças! Tchau, tchau!